Fala aí Alfredão, fala aí Jéssica, beleza? Mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver essa biologia ao máximo e eu tenho certeza que essa aula de hoje vai acrescentar bastante. Hoje a gente vai falar sobre botânica. Não, não, não! Botânica não, eu sei que é um terror para muita gente, mas é um assunto extremamente importante, abordado nos principais vestibulares do Brasil e hoje a gente vai trabalhar esse conteúdo de forma maravilhosa para te mostrar como cai, como é cobrado e lembrando, nossa listinha aqui embaixo, só você acessar e eu selecionei algumas questões para a gente trabalhar aqui e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. E antes, se inscreve no canal, dá o like se você chegou aqui, se inscreve aqui, acompanha nosso trabalho e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Vamos embora? Roda essa vinheta! Vamos embora, meu povo! Vamos trabalhar? Então, hoje a gente vai fazer essas questõezinhas aí, selecionei algumas importantes para a gente. Vamos aqui, cadê a canetinha? Vamos funcionar? Isso! Aqui, primeira questão foi a questão 3 e eu selecionei essa questão por conta de abordar esse assunto das pteridófitas e briófitas, mas eu quero citar alguns pontos importantes aqui para a gente. Vamos lá! Observe o esquema simplificado do ciclo de vida de um musgo a partir da observação realizada e dos conhecimentos científicos sobre as briófitas, analise as proposições a seguir colocando verdadeiro e falso e tal. Beleza! Então, opções de verdadeiro e falso. Só que uma coisinha que eu queria lembrar aqui já para a gente garantir algumas coisas, né? Lembrando que você pode anotar aí no seu caderno ou acompanhar aqui apenas. Quando a gente fala da briófita, você deve lembrar que a briófita é o único vegetal, o único dos vegetais, que apresenta como fase duradoura o gametófito dela. Beleza? O gametófito dele vai representar isso aqui, beleza? Toda essa estrutura aqui. Só que essa é a fase N e aqui 2N, beleza? Aploide embaixo e diploide em cima, tudo bem? Agora aqui na imagem ele está mostrando para a gente algumas outras estruturas importantes. No caso aqui, o 1 representa o quê, Bilbil? 1 representa o que seria a raiz. Mas você deve lembrar que as briófitas não possuem tecidos e órgãos verdadeiros. Por quê? Porque não possuem vasos condutores de seiva. Beleza, meu povo? Tranquilo? Deixa eu só me diminuir um pouquinho aqui que eu estou cobrindo. Acho que agora vai ficar legal. Vê, vê, vê. Tecnologia é top agora. Para não cobrir ali. Então, olha isso aqui. Então a gente vai ter aí essa primeira parte como a raiz, ou o que seria a raiz seria o risoide, né? Porque não tem vaso condutor. Acima aqui, no 2, a gente teria cauloide, teria as filoides, que seriam a caule e a folha, né? E o 3, que seria a haste e o capsídeo. Essa que está circulada aqui é a cápsula, desculpa, a capsídeo é de vírus. A cápsula, beleza? Então, estão aí essas estruturas que você tem que saber. Risoide, cauloide, filoide, haste e cápsula. Beleza? Só que aqui, no 2, ele pode estar representando também a fase gametofídica, o gametófito. Enquanto que o 3, a gente falou lá do esporófito. Esse 4 aqui seriam os esporos sendo liberados, beleza? Esporos sendo liberados. Aqui, o gameta masculino. Alguém lembra? Essa estrutura aqui, chamada de gameta masculino, a gente chama de anterídeo. Enquanto que o feminino, a gente chama de arquegônio, beleza? O gameta masculino, o gameta masculino é chamado de anterozoide. Cuidado! A estrutura, a planta que seria o masculino, que seria esse carinha daqui, primeiramente circulado, é o anterídeo. Anterozoide é o gameta masculino, beleza? E aqui é o arquegônio, que seria o aparelho reprodutor feminino. Lembre-se que o gameta feminino está aqui dentro do ovário, agora eles são embrióftas, ocorre uma fecundação interna, desenvolvimento aqui dentro. O gameta feminino é chamado de ósfera, ósfera, beleza? Então não esquece disso. Ocorre a fecundação aqui, e aí aqui dentro vai desenvolver a haste, beleza? Então não esquece disso. Lembrando que esse cara é dependente da água. Embora eles tenham chegado no ambiente terrestre, eles ainda são dependentes da água. Se você não assistiu a aula de introdução à botânica, eu vou deixar em algum lugar o link aqui, mas também vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Para que você assista, assista essa aula porque vai te esclarecer bastante. Se você tem dúvida de botânica, até um conselho que eu te dou, para um pouquinho aqui. Vai assistir a aula lá porque vai te enriquecer bastante e vai garantir aí você resolver algumas questões aí dessa lista que eu propus, beleza? Vamos começar aqui essa brincadeira. As briófitas fixam-se ao substrato através de risoides 1, perfeito. Risoidezinho, tal, bonitinho, show de bola. Sendo que estes também têm a função de absorção de água e sais minerais. Olha só, quem realiza a estrutura do vegetal que garante a absorção, beleza, é a raiz. Só que lembre-se, a raiz não existe na briófita. Ela é de pequeno porte. Toda a estrutura do corpo dele realiza a absorção de água, tá bom? De fato, o risoide vai ter a função apenas de fixação. Ah, bíblio, então ele não absorve, não? Absorve, mas não é a exclusividade dele. Todo vegetal, toda a estrutura aí vai conseguir absorver água, beleza? Então, para a gente brincar aqui já, item 1, falso, beleza? Então, toda a estrutura da briófita realiza a absorção. As briófitas apresentam alternância de geração. Sim, alternância de geração nada mais é do que ter uma fase haploide e uma fase diploide nesse carinha, beleza? Isto é geração haploide 2, deixa eu ver. Aploide 2, perfeito. Aqui, ó. Aploide 2, formadora de gametas, perfeito. Aqui, ó. Esse carinha é a mesma coisa, tá? Só que aqui ele já está com a fase diploide associada. Ah, fase gametófita, que é sempre a mais desenvolvida perfeito, mais desenvolvida ou mais duradoura, beleza? E geração diploide 3, formadora de esporos, fase esporofídica, que cresce sobre o gametófito, dependendo dele para a sua nutrição. Então, beleza, então verdadeiro aqui, porque embora seja uma estrutura diferente, ela está acoplada aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, esse acoplamento depende da estrutura de baixo, beleza? Então, verdadeiro. A maioria das espécies de musgo tem sexos separados, perfeito. O gametângio masculino, 5. Não, 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 não. Aqui é o gametângio feminino, que já falamos, o nome é arquegônio, beleza? Ah, masculino recebe o nome de arquegônio, não. Aí o feminino, que é o arquegônio. E o gametângio feminino, que é o anterílio, não, o contrário, né? Tá o contrário aí. Então, falso esse item, mole, né? Entende que depois que a gente pega esses conceitos, botânica não se torna difícil, botânica não é difícil. A questão é, de fato, conhecer esses termos, né? Conhecer essas variações, que de fato eu concordo com você, não é tão usual. Mas, poxa, não é difícil não, tá bom? Vamos lá, em 6, está representado o processo de eliminação de esporos formados por meiose. Esporos são formados por meiose, sim, chamados de meiose espórica, tá? Por esporos, cadê? No interior da cápsula, do esporófito, perfeito. Que corresponde, portanto, a um esporangio, beleza? Que é o formador de esporos. Esses esporos, após a germinação, origina gametófito, perfeito. Para você não esquecer mais nunca, você vai dizer assim, ó. Gameta fecunda esporo germina. Gameta fecunda esporo germina. Beleza? Então, a gente vai ter aí, verdadeiro item, tudo certinho aí. As briófitas dependem da água para a reprodução, perfeito. A fecundação ocorre quando gotículas de água, chuva, por exemplo, ao atingirem o ápice do gametângio masculino, fazem com que os anterozoides sejam lançados para fora da planta. Tá aí, ó, o desenhozinho tá mostrando. Ó eles sendo lançados aqui, ó. Beleza? Atingindo o ápice da planta feminina. Nadem em direção à esfera e lá chegando ocorra a fecundação. O embrião 7, tá aqui, ó. Embrião vermelhinho, cadê? Embrião 7. Formado dará origem ao esporófito. Perfeito. Então, esse anterozoide fecunda o gametângio feminino e aqui em cima, ó, se forma a haste com a cápsula. Beleza? A cápsulazinha aqui, ó. Beleza? É isso? Tranquilo. Aqui ele tá só ampliando a parte em 5, né? Só a parte onde tá ocorrendo a fecundação. Beleza? Não esquece disso. Tranquilo? Então, aqui o item também tá verdadeiro. Tranquilo, meu povo. Dúvidas aí? Próxima questão. É muito conceitual aqui, mas eu acho importante alguns conceitos. Beleza? Vamos lá. Com relação às briófitas, é correto afirmar que são. Primeira coisa. Criptógamas. Criptógamas. O que quer dizer criptógama? Cripto vindo escondido. Criptomoeda. Criptografia. Moeda escondida. Escrita escondida. Criptogamos. Cripto a escondido. Gamos de gameta. De aparelho reprodutor. Então, criptógamas são os vegetais que apresentam o aparelho reprodutor escondido. Beleza? Não esquece disso. Aparelho reprodutor escondido. Pra você não esquecer mais nunca, diga assim, ó. Criptocapado. Criptocapado. Se cortar o... Fica capado. Foi ou não? Não aparece mais. Agora, quando a gente tem ele exposto, a gente chama de fanerógama. Então, fanerógama são quem tem frô. Diga assim, ó. Fanero frô. Fanero frô. Então, das criptógamas a gente tem briófitas e pitelidófitas. Das fanerógamas a gente tem gimnosperma e angiosperma. Bilbil, mas gimnosperma tem frô? Não, não tem frô. Ela tem o estróbilo. Mas é o estróbilo, é o aparelho reprodutor desse cara. Beleza? Exposto. Tudo bem? Então, aparelho reprodutor exposto. Show de bola. Então, briófita é criptógama? Perfeito. Só que ele diz que aqui, na letra A, que ela é vascularizada. Não. Não é vascularizado. Ele é avascularizado. Então, a gente já elimina letra A e B. Com esporófito haploid. Não. O esporófito dela é diploide. A fase duradoura dela é o gametófito haploid. O esporófito tem a fase curta e ele é diploide. Então, a gente já corta aqui a letra C também. É dependente do gametófito... Hã? Com esporófito diploide, dependente do gametófito haploid. Perfeito. O gametófito sustenta, nutre a estrutura de esporófito diploide, que é aquela hastezinha que se forma com a cápsula. Beleza? Então, resposta a letra D de dado. A letra E diz, criptógama vascular com esporófito diploide e de vida livre. Não. Não tem vida livre. Beleza? Ele está fixo junto ao gametófito. Então, a resposta letra D era muito mais pelos conceitos aqui apresentados do que, de fato, por uma dificuldade nessa questão. Show? Vamos para a próxima? Próxima questão aí, já está mostrando uma samambaia, você já sabe que vai vir o ciclo aí de quem? Pteridófita. Vamos lá. Observe estes vegetais. Está aí, vegetalzinho. Acredito que aqui, no 2, a gente vai ter a pteridófita, grandona. Está vendo 2 aqui? Deixa eu mudar para o vermelho. Aqui. E aqui, o 1, briófita pequenininha. Olha a diferença de tamanho. Cresceu bastante devido à presença dos vasos condutores. Não esqueça. Lá naquela aulinha que vocês já devem ter assistido, a gente falou sobre a introdução à botânica. E aí, de briófita para pteridófita, o principal passo evolutivo foi o desenvolvimento dos vasos condutores, distribuindo melhores recursos, permitindo assim que elas cresçam mais. Beleza? Vegetais 1 e 2 são abundantes em regiões chuvosas ou que se caracterizam por um alto teor de umidade, como as matas. Em ambientes secos, porém, a presença de 1 torna-se rara, enquanto a de 2 é mais frequente. A presença de 2 também em ambientes secos pode ser explicada por todos os seguintes fatores, exceto... Vamos lá. Letra A. Presença de folhas com cutícula. O que é a cutícula? Bota aí. Cutícula é uma camada lipídica, serosa, uma cera, que impermeabiliza a epiderme superior da folha. Qual é a função da cutícula? Diminuir a perda de água. Isso surge lá na briófita e segue por todos os vegetais. Beleza? Então, de fato, está certinho aqui. É importante que tenha cutícula para garantir aí uma menor perda de água, principalmente falando de um ambiente o quê? Seco. Beleza? Então, beleza. Letra A está certa. Presença de raiz verdadeira. Sim. A presença de raiz verdadeira garantida aí pela presença dos vasos condutores. Como ela desenvolve vaso condutor, agora a gente tem a capacidade de formar órgãos e tecidos verdadeiros. Beleza? Letra C. Existência de sistema de transporte de água e seiva. Sim. Os vasos condutores que a gente acabou de falar. Os vasos condutores de seiva. Lembra? Porque o chilema sobe e o floema desce. Pagana, gana, gana. Bom, xibão, xibão. Foi. Então, o chilema conduz seiva bruta da raiz até a folha e o floema conduz seiva elaborada da folha até a raiz. Beleza, meu povo? Letra D. Independência da água para a fecundação. Independência? Não. A independência só chega lá quando a semana de arte moderna a gente rompe tudo. Ué, literatura é. Cuidado, viu? A gente... A independência do Brasil, que foi no meu aniversário, 7 de setembro, é feriado porque eu nasci, não porque Dom Pedro levantou a espada lá e disse, ei, vamos ficar independente. Não. E para para pensar. A gente ficou independente de fato ali? Não. Era monarquia ainda. Quem mandava aqui eram portugueses. Que eles eram portugueses. Vieram para cá fugir e ficou. Né? Então, se liga nessa ideia aí. De fato, a gente só tem uma independência da colônia, falando aí da estrutura brasileira, da descoberta e desenvolvimento da nossa sociedade, na semana de arte moderna, em 1922. É não? E por que 1922? Porque foi 100 anos depois. Foi tudo pensado. Não foi aleatório, não. 100 anos depois da proclamação da independência lá, né? Por Dom Pedro, dia 7 de setembro de 1822, ocorre a independência. Em 1922, ocorre lá a semana de arte moderna. Que isso, literatura. E aí, qual foi o mês da semana de arte moderna? Carnaval é fevereiro. Por que no carnaval? Porque às vezes o cara fica lá o ano inteiro sem fazer nada, mas no carnaval ele se solta. É a liberdade. Então, o objetivo era esse, de mostrar que agora, de fato, na principal festa de liberdade do Brasil, que era o carnaval, romper com tudo e com a colônia. E aí, sim, a gente começa a manifestar as nossas características, a nossa cultura, nada vinculado mais a Portugal. Se liga nisso aí, hein? Que isso aqui é assim. É biologia, é história, é literatura, é tudo junto aqui. Foi, então, no caso da biologia, dos vegetais, A independência da água ocorre quando surge o grão de pólen. Cuidado para não confundir, achando que foi a semente, viu? Não. A semente garante uma maior dispersão. Ambos, grão de pólen e semente, surgem lá com as gimnospermas. Então, briófita e pteridófita ainda são dependentes da água. Por quê? Porque o gameta, ele é flagelado. Foi ou não? Próxima question, faz assim, ó. Opa. Então, resposta letra D que ele quer, exceto, né? Próxima question. Tá aí, ó. Sétima question do material. Você ainda não pegou o material? Tá aí um material gratuito para você. Chegamos até aqui? Dá o like, se inscreve aí no canal. Poxa, me ajuda a desenvolver esse canal. Que quanto mais você dá like, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante que a gente está trabalhando aqui. Beleza, galera? Show de bola? Então, para a gente, aqui mais uma questão. A pteridófita e briófita são, contrário, né? Briófita e pteridófita são denominadas plantas criptógamas, o que significa que são plantas que não têm flor. Aparelho reprodutou o quê? Já está craque você, né? Escondido. A respeito desses dois grupos de vegetais, são feitos as seguintes afirmações. Um, nas pteridófitas há meiose espórica, enquanto que nas briófitas ela é gamética. Não, nas duas a gente vai ter meiose espórica, beleza? Então, falso aqui. Cadê? Vem. Falso. Dois. Nas briófitas o gametófita é mais desenvolvido do que o esporófita e nas pteridófitas é o inverso. Perfeito. Se a gente pensar dessa forma, a gente entende que é a fase duradoura, né? Essa fase duradoura nesses carinhas aqui. Três. Nas pteridófitas há tecido condutor de... Nas pteridófitas há tecido condutor especializado, enquanto que nas briófitas não existe. Perfeito. Vaso condutor só aparece aonde? Na pteridófita, em diante, né? Então aqui, perfeito. E quatro, nas pteridófitas o esporófito é sempre diploide. Nas pteridófitas o esporófito é sempre diploide. Enquanto que nas briófitas ele é diploide. Não, o esporófito na briófita ele é diploide, beleza? Então, falso aqui. Então, resposta dois e três. Letra C. Aí, fácil ou difícil isso aqui? Fácil ou difícil? Fala comigo. Fala comigo aí. Mole demais, né? Ah, acabou. Beleza, meu povo? Mais uma aulazinha tranquila aí pra gente resolver algumas questões de botânica. E eu tenho certeza que tem acrescentado bastante. Se liga aqui que toda semana a gente tá colocando vídeos de resolução de questões pra deixar isso aqui de material pra você ficar revisando e tendo conteúdo tranquilo aí pra vocês. Beleza? Até a próxima. Tamo junto. Valeu, Alfredão. Valeu, Jéssica. Então, vamos lá. Vamos começar aqui essa brincadeira. As briófitas fixam-se ao substrato através de risoides 1. Perfeito. Risoidezinho, tal, bonitinho. Show de bola. Sendo que estes também tem a função de absorção de água e sais minerais. Olha só. Quem realiza a estrutura do vegetal que garante a absorção? Beleza. É a raiz. É a raiz. Só que lembre-se, a raiz não existe na briófita. Ela é de pequeno porte. Toda a estrutura do corpo dele realiza a absorção de água. Tá bom? De fato, o risoide vai ter a função apenas de fixação. Ah, Bibu, então ele não absorve, não? Absorve. Mas não é a exclusividade dele. Todo vegetal, toda a estrutura aí vai conseguir absorver água. Beleza? Então, para a gente brincar aqui já, item 1, falso. Beleza? Então, toda a estrutura da briófita realiza a absorção. As briófitas apresentam alternância de geração. Sim, alternância de geração nada mais é do que ter uma fase haploid e uma fase diploid nesse carinha. Beleza? Isto é geração haploid 2. Deixa eu ver. Aploid 2. Perfeito. Aqui, ó. Aploid 2, formadora de gametas. Perfeito. Aqui, ó. Esse carinha é a mesma coisa, tá? Só que aqui ele já está com a fase diploid associada. Ah, fase gametófita, que é sempre a mais desenvolvida perfeita. Mais desenvolvida ou mais duradoura. Beleza? E geração diploid 3, formadora de esporos. Fase esporofítica, que cresce sobre o gametófito, dependendo dele para a sua nutrição. Então, beleza. Então, verdadeiro aqui. Porque, embora seja uma estrutura diferente, ela está acoplada aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, esse acoplamento depende da estrutura de baixo. Beleza? Então, verdadeiro. A maioria das espécies de musgo tem sexos separados. Perfeito. O gametângio masculino, 5. Não, 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 não. Aqui é o gametângio feminino, que já falamos. O nome é arquegônio. Beleza? Masculino recebe o nome de arquegônio. Não. Aí, o feminino, que é o arquegônio. E o gametângio feminino, que é o anterílio. Não, o contrário, né? Tá o contrário aí. Então, falso esse item. Mole, né? Entende que depois que a gente pega esses conceitos, botânica não se torna difícil. Botânica não é difícil. A questão é, de fato, conhecer esses termos, né? Conhecer essas variações, que, de fato, eu concordo com você. Não é tão usual. Mas, poxa, não é difícil, não. Tá bom? Vamos lá. Em 6, está representado o processo de eliminação de esporos formados por meiose. Esporos são formados por meiose, sim. Chamada de meiose espórica, tá? Por esporos... Cadê? No interior da cápsula, do esporófito. Perfeito. Que corresponde, portanto, a um esporângio. Beleza. Que é o formador de esporos. Esses esporos, após a germinação, origina gametófito. Perfeito. Para você não esquecer mais nunca, você vai dizer assim, ó. Gameta fecunda esporo germina. Gameta fecunda esporo germina. Beleza? Então, a gente vai ter aí, verdadeiro item, tudo certinho aí. As briófitas dependem da água para reprodução. Perfeito. A fecundação ocorre quando gotículas de água, chuva, por exemplo, ao atingirem o ápice do gametângio masculino, fazem com que os anterozoides sejam lançados para fora da planta. Tá aí, ó. O desenhozinho tá mostrando. Olha eles sendo lançados aqui, ó. Beleza? Atingindo o ápice da planta feminina. Nadem em direção à esfera e lá chegando ocorre a fecundação. O embrião 7, tá aqui, ó. Embrião vermelhinho, cadê? Embrião 7. Formado dará origem ao esporófito. Perfeito, perfeito. Então, esse anterozoide fecunda o gametângio feminino e aqui em cima, ó, se forma a haste com a cápsula. Beleza? A cápsulazinha aqui, ó. Beleza isso? Tranquilo. Aqui ele tá só ampliando a parte em 5, né? Só a parte onde tá ocorrendo a fecundação. Beleza? Não esquece disso. Tranquilo? Então, aqui o item também tá verdadeiro. Tranquilo, meu povo. Dúvidas aí?